Salve, valorosos! Sejam muito bem-vindos a mais uma Tier List, que é um dos vídeos mais aguardados de vocês. Eu sei que vocês estavam aguardando há muito tempo por esse vídeo, mas agora eu sinto que eu realmente tive aí um conhecimento maior de vários dos agentes. Eu não falo só com relação à Astra, porque ela é realmente a grande agente que vocês queriam ver encaixada numa Tier List, mas eu falo com relação a outros agentes também, com relação a como eles se encaixam no meta, como o pessoal tá jogando ultimamente, tanto nas filas ranqueadas quanto nas partidas profissionais. Então agora que eu tenho essa melhor noção aí, eu posso finalmente trazer pra vocês a minha Tier List, que eu acho a final, pelo menos até o próximo ato, né? Que muita coisa vai mudar, provavelmente o agente novo vai vir e tal, e daí eu vou fazer mais uma Tier List. Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar. Deixa já o seu like agora e se inscreva se não for inscrito ou inscrita, que agora eu vou fazer a nossa Tier List, a minha Tier List pessoal. Opinião pessoal, tá bom gente? Opinião pessoal, lembrando mais uma vez. Começando então pelo Breach. O Breach é um personagem, cara, que ele tomou vários buffs. A Bang dele tá incrivelmente escrota, eu acho que a Bang dele precisa tomar um nerf, porque ela tá realmente bem desbalanceada. Mas no geral, cara, o Breach é um personagem que ele é excelente na Split, mas nos outros mapas talvez falte um pouco de utilidade pro Breach, tá? Eu vou explicar pra vocês. Talvez isso não é nem por causa do Breach em específico, mas mais por conta dos agentes contra o qual ele compete. Nós temos como iniciadores o Breach, o Sova e a Sky. E os iniciadores Sova e Sky são extremamente mais importantes que o Breach e uma coisa extremamente importante pro jogo chamada coleta de informações. Então, o Breach é um personagem que ele é ótimo pra ensaiar uma entrada num bombe. Só que ele não é tão bom assim pra coletar informação. Na verdade, ele quase não tem esse tipo de serventia, né? O Breach, se você sabe onde estão os inimigos, ele é sensacional. Agora, se você não sabe, aí você vai ter que chutar o que você vai fazer com ele quando você tá atacando. Pra defender, o Breach já é melhor do que atacando, na minha opinião. Porque você consegue fazer, por exemplo, muitas sabotagens em spots mais compactos, né? Como, por exemplo, se você tá lá na Raven segurando a C, você consegue fazer um terremoto ali no longo da C, que vai provavelmente acabar com o ataque adversário se eles estiverem vindo muito rápido, né? Então, eu acho que pra defesa até o Breach é melhor do que atacando. Só que, daí mais uma vez, quem você vai tirar dos outros iniciadores pra colocar um Breach? É a pergunta de um milhão de dólares, né? Então, eu acho que o Breach, apesar de ele ser um bom agente, ele não é S e talvez não seja A. Eu vou, a princípio, colocar ele no B, cara. Vou colocar ele no B. Mano, repito. O Breach é um personagem chatíssimo de se jogar contra. É chatíssimo de se jogar contra. Só que você vai sacrificar quem pra colocar um Breach? Entendeu? Você vai sacrificar quem? Depende muito do mapa, depende muito da sua composição, depende muito do time no geral. Enfim, é isso. Vamos continuar aqui, então. Estamos com o Brimstone. O Brimstone é um personagem que recebeu muitos buffs, né? Inclusive, quando ele voltou dos buffs lá, eu coloquei ele no S, né? Porque o Brimstone estava realmente fantástico, né? O Brimstone estava muito, muito, muito bom. E agora o Brimstone eu já não acho que ele está tão bom assim no meta atual que a gente enfrenta, né? Porque, assim, o Brimstone tem uma smoke que é uma smoke bastante chamativa, que dura 20 segundos e tudo mais, né? Só que é aquela história, né? O Brimstone é um personagem que pra você fazer smoke dele você precisa meio que perder o seu senso de direção porque quando você vê o minimapa no braço você meio que perde o seu senso de direção, né? Você não assimila o minimapa imediatamente como você está assimilando o jogo num momento espacial 3D, assim, né? Então você meio que perde um pouco o seu senso de direção o que faz você meio que pensar assim Tá, preciso me concentrar pra fazer esse smoke de Brimstone Vamos ver, tá? Abri aqui o tablet do Brimstone Vou escolher esse lugar, pronto Agora vou smocar E aí, nesse momento, se você precisar de uma smoke rápida pode tudo ir pelos ares porque o Brimstone pode, nesse momento, tomar um ruchão, entendeu? O Brimstone continua sendo um personagem lento de se desenvolver, né? Então tem esse problema A Molotov dele é uma Molotov duradoura que causa bastante dano porém, que na minha opinião, que demora pra ativar A ult dele continua fantástica O estimulante dele, bem legal só que nada muito decisivo E tem mais aquele lance também da smoke do Brimstone acabar, né? Então, tipo, o pessoal meio que já tá manjando isso daí já tá esperando os 20 segundos rodarem lá no timer da partida esperando pra poder avançar Então, assim, Brimstone não é que ele é ruim ele é bom Eu vou colocar ele no B, tá? Eu gosto do Brimstone, cara Eu realmente gosto do Brimstone Eu só acho que, de repente, no meta atual ele não tem tanta serventia assim, sabe? Eu acho que existem personagens melhores pra se colocar Temos também o Cypher Cara, o Cypher, ele é a definição de como uma economia pode impactar um jogo, cara É incrível Depois que o Cypher recebeu aquele abalo de não poder pegar os fios da armadilha dele de volta e levar pro próximo round O pique do Cypher, a escolha do Cypher caiu drasticamente, cara Muito Mas caiu muito mesmo, entendeu? Então, é um personagem que ficou caro de se jogar Você já não pode fazer tantos setups quanto você fazia antes porque isso aí vai se tornar extremamente caro e se você perder um round que você gastou dois fios da armadilha e mais duas jaulas ainda você tem uma bala econômica aí de 600 créditos que é muita coisa Então, seria basicamente 600 créditos que você tem que renovar todo round só por causa das suas habilidades Entendeu? Então, é tipo O Cypher é um personagem que as habilidades dele nunca deixaram de ser úteis Jamais deixaram de ser úteis Só o jeito como essas habilidades estão sendo administradas nos rounds que se passam tornaram ele uma opção um pouco menos viável Então, assim Eu coloco ele no B por causa do meta atual Coloco ele no B porque ele está caro e porque no meta atual tem uma personagem que desbanca o Cypher completamente Daqui a pouquinho vocês já vão saber quem é Se essa personagem não tivesse tão utilizada no meta atual talvez eu colocasse o Cypher um pouco acima Temos aqui a Jet Jet é uma ótima duelista Coloco ela no A É uma personagem extremamente rápida Uma personagem de ótima mobilidade A mobilidade dela é fantástica Uma personagem que para invadir bombas eu acho que deve-se sempre ser a primeira Excelente para jogar de Operator Tem um impacto econômico positivo porque ela pode não comprar nenhuma arma nenhum rifle ou comprar só para os parceiros quando ela está de Ultimate porque a Ultimate dela é basicamente uma arma de grande tier de grande porte Então, assim Jet é uma ótima personagem até hoje está muito no meta muito utilizada tanto nas ranqueadas quanto nos campeonatos profissionais E, cara temos agora a Killjoy Cara, o que aconteceu com a Killjoy nesse último meta foi lindo O que a gente está vendo de Killjoy é absurdo A Killjoy é a personagem que eu falei antes que desbancou o Cypher Todo mundo está utilizando a Killjoy e com razão A Killjoy é uma personagem que até depois da última atualização que teve agora ela pode, por exemplo fazer igual o Cypher Tocou uma jaula errada no início do round o Cypher pode pegar a jaula antes do round começar Que o Joy pode fazer isso com as granadas dela agora, né? Então, a Killjoy é uma personagem que ela tem uma habilidade grátis que vem com ela todos os rounds e que é extremamente incrível que é a Torreta essa Torreta pode ser usada tanto para atacar quanto para defender para causar tagging para causar uma bagunça no time inimigo para quebrar mira porque se o time inimigo não der um jeito nessa Torreta eles vão começar a tomar 12, 12, 12, 12 de dano, né? Então, não é um negócio que ninguém quer também é uma Torreta que causa lentidão é uma Torreta que, por exemplo quando você vai fazer um setup de Torreta mais granada pode dar muito bom o Alarmobô permite que você faça essa limpeza de dois cantos então você, tipo toca uma Torreta num canto Alarmobô no outro você consegue guivar uma posição ou seja, você consegue liberar alguém do seu time para ir ajudar em outro canto que está precisando mais, né? E, cara a Killjoy ela está combando com todos os setups basicamente, cara eu não consigo imaginar um setup que uma Killjoy não vai bem tá? em todos os bombes inclusive tem um novo meta na Acebox que as pessoas estão agora, aos poucos deixando de pegar Sage para pegar uma Killjoy para tomar conta ali da região da cozinha então eu vou colocar a Killjoy no S tá? muito boa a Killjoy voltou a ser excelentíssima é legal de ver aí realmente o comeback da Killjoy, né? a Killjoy realmente é fantástica agora nós temos o Omen o Omen para mim é A ele tinha tomado aqueles nerfs que deixaram ele um pouco para trás mas o Omen é ainda um personagem excelente para fazer Lurker personagem que apesar de ser muito cara ele tem uma Bang inclusive uma Bang reta que consegue limpar um grande range assim, né? quando você quiser fazer um avanço ou mesmo você fazer um anti-rush da mesma forma que eu utilizei o terremoto do Bridge como exemplo lá na C da Raven você pode também contra-bangar o pessoal está invadindo você toca uma Bang e atira em quem você conseguir beleza? então o Omen também é um personagem muito bom Smokes dele como sempre excelentes mesmo com o delay delas, né? para chegarem até o local depois do último grande nerf dele o Omen ainda é um ótimo personagem e está sendo com razão escolhido muito nas filas ranqueadas e também nos torneios competitivos agora nós temos o Phoenix, cara olha o Phoenix a situação dele é a seguinte o Phoenix meio que voltou um pouco para o meta agora porque as equipes profissionais mostraram para o pessoal nas ranqueadas que o Phoenix é muito útil na Raven então na Raven o Phoenix é um bom duelista para se pegar por causa das entradas geralmente o Phoenix ele consegue fazer bangs cirúrgicas nas entradas tanto da Double Dors quanto do meio quanto do longo do ar de vários spots o Phoenix consegue bangar e entrar de uma maneira absurda então na Raven o Phoenix está muito bem obrigado no resto dos mapas já não é assim em vários dos outros mapas eu acho que está faltando serventia para o Phoenix eu acho que o Phoenix não casa com a maioria dos outros mapas geralmente nos outros mapas você precisa do que? você precisa de mobilidade geralmente nos outros mapas quando você vai defender ou mesmo atacar você vai precisar de mais mobilidade do que o Phoenix tem a oferecer não é que o Phoenix é muito ruim mas é que o Phoenix é um personagem que comparado com os outros duelistas talvez ele não consiga trazer tudo que o time dele precisa entendeu? o que ele pode fazer? fazer uma barreira de fogo o time vem atrás da barreira ele até pode levar alguém no caminho mas aí por ele não ter mobilidade ele não consegue ter nenhuma esperança de sair dali se alguém for tradar entendeu? por exemplo imagina que você está entrando num bombe e aí o Phoenix leva alguém e outra pessoa do time adversário vem para tradar o Phoenix o Phoenix não tem muito o que fazer se você é uma Jet você consegue dar um Dash se você é uma Reina você consegue pegar o Orb se você é uma Hazel se for muito rápido consegue usar uma C4 ou consegue tocar uma Granada adiantada e aí você consegue levar dois pelo preço de um mas o Phoenix ele já não tem tanto isso até o Yoru tem o Teleport se parar para pensar mas o Phoenix já não é tanto assim eu colocaria o Phoenix no C não acho que o Phoenix tem tanto espaço no meta atual não ele pode ser muito útil na Raven mas no resto dos mapas eu acho que está faltando um pouco de Phoenix pode ser que eu venha morder a língua e pode ser que o Phoenix realmente esteja excelente no futuro vamos ver só o tempo vai dizer cara a Haze é uma personagem muito completa a Haze é uma personagem que é extremamente extremamente boa eu coloco ela no S as mesmas palavras que eu falei na última tier list sobre a Haze continuam valendo até hoje personagem excelente para atacar para mobilidade para limpar os cantos granada carrinho C4 bazuca tudo a Haze é muito boa tanto no ataque quanto na defesa eu gosto muito dela basicamente não tem muito o que dizer não mudou quase nada entre a última tier list agora temos também a Reina que cara a Reina é a personagem que eu mais joguei no último mês então eu estou sabendo muito de Reina tá ligado a Reina é uma personagem muito, muito, muito muito picada por mim nos últimos tempos e cara eu vou dizer um negócio para vocês quem está acompanhando as minhas tier lists há muito tempo sabe que eu tenho uma história de ódio com a Reina de amor e ódio eu era um personagem que colocava eu era um personagem não eu era um cara que colocava a Reina no D porque eu falava cara se você vai matar alguém para poder usar as habilidades isso aí não é muito efetivo e eu realmente acho isso o lance é que agora eu meio que estou entendendo como é que funciona a Reina nesse meta e agora eu estou começando a dar mais razão para o pessoal que coloca a Reina nos pontos mais altos porque o que acontece a Reina é um personagem extremamente para entre frag a Reina é personagem agressivaço para você ser um duelista nesse jogo você não necessariamente precisa sair voando é interessante que você tenha alguém sair voando mas é interessante também que você tenha alguém no chão fazendo a entrada para o resto do seu time se esse alguém conseguir matar alguém e ainda ficar intangível para não morrer melhor ainda personagem excelente para avançar é a Reina a Reina é excelente e a Reina tem sido picada justamente por esses jogadores mais agressivos que fazem esse papel aí de abertura de mira então assim não acho ela S mas eu acho ela um A quase S eu acho ela um A quase S eu acho ela muito boa e eu acho que é realmente uma duelista para a pessoa que quer sair na frente levantando poeira entendeu então gosto bastante da Reina vou deixar ela no A aqui agora nesse momento beleza temos também aqui a Sage cara a Sage é uma personagem que teve seus altos e baixos teve alguns momentos que ela não se encaixava muito bem de repente aí depois ela voltou aí no início do jogo ela era disparada a gente mais picada de todas hoje em dia cara eu colocaria a Sage no B tá eu não vejo a parede dela como tão necessária hoje em dia ela geralmente é muito escolhida em mapas como Icebox e Split na Split ali para defender a região do meio e na Icebox para defender a região da cozinha só que a galera está meio que manjando já essa atitude entendeu por exemplo o pessoal na Split já avança direto o meio para quebrar a parede da Sage e tornar ela inutilizável então meio que uma parede que você faz que não adiantou muita coisa e na Icebox o pessoal está começando a escolher mais Killjoy para fazer essa defesa da cozinha do que a Sage está começando-se a vir esse método da Killjoy na Icebox e está dando muito certo então assim por mais que a Sage cure e ressuscite sejam ótimas habilidades de resto a Sage está começando a ficar na sombra de outros agentes e de repente isso está atrapalhando ela um pouco por isso eu coloco ela na B mas é uma B quase A assim como a Reina é uma A quase S a Sage é uma B quase A temos agora também a Sky mano a Sky ela está vivendo um momento maravilhoso porque ela está ficando cada vez mais no meta a Sky meus parceiros ela está começando a ser escolhida muito em campeonatos profissionais tanto no Brasil quanto lá fora e eu sou uma dessas pessoas vocês são prova eu sou uma dessas pessoas que há muito tempo vem atentando para a utilidade da Sky que a Sky é excelente a Sky é fantástica para coletar informações e ainda conseguir sabotar o time adversário e conseguir melhorar o seu próprio time porque ela causa stun com o lobo tem ainda a ult dela que causa esse stun também tem ainda a ult dela que causa o near sight ou seja se o pessoal não destruir os repolinhos lá fica cego e ainda pode curar o resto do time e cara o meta de dois iniciadores que é conhecido como meta da informação está ficando muito em alta hoje em dia e é muito por parte da Sky eu coloco ela no ar que eu gosto bastante da Sky banga cura stuna causa near sight e ainda pega informação para o resto do time avançada sem precisar se arriscar bom eu falei que o meta de informação de dois iniciadores está muito em alta hoje em dia e é muito por parte da Sky e também do Sova S com certeza Sova é um personagem que ele não recebe grandes modificações pact vai e pact vem e ele está sempre com a mesma importância não preciso falar muita coisa do Sova personagem para conseguir informação é absurdamente bom drone flash de esporte consegue ainda fazer as shock darts para fazer um ataque em área bem interessante e a ultimate dele que dispensa comentários se você tem esses dois nesse time você nunca vai te faltar informação na sua vida um Sova bem jogado e uma Sky bem jogada são o counter de qualquer time então Sova continua no S sim e a Sky está começando a caminhar ali para o S Sky está maravilhosamente bem nesse meta temos agora a Viper cara a Viper ela recebeu um buff bem importante um buff muito importante que eu acho que no futuro vai colocar ela entre as melhores posições eu vou colocar ela no C porque hoje ainda está faltando smoke para a Viper está faltando a utilidade que os demais controladores tem que ela não tem que é poder smoker onde ela quiser no momento que ela quiser a parede dela não pode ser recolhida uma vez que você toca o Orbe de Veneno é um só depois você tem que pegar de volta e tal então assim ainda está faltando a mesma utilidade para a Viper que os outros controladores tem porém depois desse último buff principalmente com aquele negócio de a pessoa encostar na parede já perder 50 de vida eu acho que no futuro veremos a Viper escalando essa tier list beleza então não se espantem se isso acontecer no futuro Yoru mano desculpa velho D cara Yoru Yoru mano tá complicado tá complicado você tá muito previsível ainda meu mano você tá muito previsível nem o MWZera pegou você e fez muito bem no campeonato aí cara então assim Yoru você vai precisar de um buff bem importante rolou um buff inclusive né pra quem não tá ligado agora o Yoru pode se teleportar quando ele tá dentro da ult rolou também aquele negócio de poder ver o range da visibilidade do Orbit de teleporte dele o Orbit de teleporte dele agora renova com o tempo beleza show mas tá faltando aí pro Yoru ser utilizável tá tá faltando ainda aí pro Yoru conseguir fazer um entry de qualidade as bangs dele ainda estão aleatórias e eu acho que isso é um negócio que me nossa me tira do sério quando eu jogo de Yoru que é assim cara você pode tocar sua bang na parede nada garante que a bang vai pra cima ou vai pra baixo ou vai reto ela vai aleatória entendeu então é tipo se você virar um pouquinho pra baixo ela já muda totalmente a direção da bang então é uma bang que não é muito confiável que ela vai ajudar muito você por mais que a premissa de tipo o inimigo só enxergar quando ela quica em alguma coisa é legal só que você pode acabar sabotando seu time sem querer com facilidade então assim é um pouquinho complicado cara jogar de Yoru hoje em dia e fazer bem feito beleza e agora vamos para a Astra Astra cara eu sou apaixonado pela habilidade de controle de mapa da Astra eu sou muito fã de todo controle de mapa que a Astra tem toda essa capacidade vou falar logo que eu não gosto na Astra quando você tem que colocar as estrelas você fica vulnerável só beleza isso aí eu não gosto mas basicamente todo o resto eu gosto até a estrela ser visível para os inimigos eu gosto também é um jeito de botar pressão nos inimigos é um jeito de de repente passar um fake para os inimigos a estrela não é destrutível o que torna isso aí excelente para a Astra a Astra pode pegar as estrelas de volta a Astra tem 5 estrelas por round direito a 5 estrelas ela ganha uma nova a cada round a Astra pode tirar alguém de posição com uma facilidade tremenda utilizando aquele redemoinho a Astra pode stunar em área a Astra é uma personagem absurda aquela parede dela é uma parede excelente que algumas pessoas usam meio mal mas no geral é uma parede excelente muito bem utilizada pelos players no geral e mano eu vou colocar a Astra no S nós já estamos vendo a Astra até inclusive em competições profissionais a própria VKS já utilizou a Astra em competição profissional utilizou agora no VCTBR para mostrar que realmente é uma personagem que veio para ficar não duvido nem um pouco que veremos mais Astra no futuro é um personagem que só tem a crescer eu acho que a Riot Games realmente fez um baita personagem aí com a Astra mais uma vez é uma personagem que pessoas mais agressivas não podem utilizar a Astra porque a Astra vai ficar muito vulnerável mas para os jogadores mais de suporte que tem realmente todo esse sentimento aí de suporte a Astra vai cair como uma louva eu tenho certeza disso gostou? discordou? como é que está a sua tier list? quero saber aí nos comentários comenta aí como seria a sua tier list lembrando que essa é apenas a minha opinião vou ficando por aqui um grande abraço até a próxima e aí